Quem nunca tomou um analgésico para aquela insistente dor de cabeça? Lamoneta toma direto, né? O que fez? É, o que fez o uso de um comprimido ou chá para estimular o sono? Sono? A automedicação, atenção, é hoje uma prática comum entre os brasileiros, mas essa prática pode causar graves danos ao organismo, entre eles, intoxicação, reação alérgica e dependência. Balança a reportagem. Um alto risco à saúde. Pacientes que se medicam sem o diagnóstico adequado de um médico. No Brasil, mais de 50% dos medicamentos são adquiridos nas farmácias por pessoas que estão se automedicando, conforme dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. Pelas ruas de Governador Valadares, perguntamos às pessoas se elas sabem o risco que esse mau hábito pode causar ao ser humano. Muitos riscos graves, né? Desde a morte, o falecimento mesmo, a comprometer órgãos. Que você toma um remédio achando que você está cuidando, vamos supor, de uma pressão ou de uma glicose por si mesmo. E isso pode afetar órgãos importantes, como seu rins, né? Como funcionamentos de órgãos que você vai precisar depois e vai pagar caro por isso. Porque a gente toma, às vezes, o remédio, né? Sem saber qual a medicação, né? Sem orientação do médico, a gente acaba nos complicando, né? É meio, às vezes, complicado isso, né? O certo é a gente tomar o remédio, né? A medicação, de acordo com a orientação do médico a qual passa para nós, né? Para que o risco não venha a ser prejudicial para nossas vidas, nossa saúde, né? Esta farmacêutica e doutora em fisiologia nos ajuda a compreender melhor os efeitos colaterais que a automedicação pode acarretar. Ela faz uma alerta para fatores como o uso deliberado de remédios que não exigem prescrição médica. O paracetamol, o animesulida, o diclofenac, são medicamentos de venda livre que não exigem a apresentação de receita para se comprar. E esses medicamentos, um dos principais efeitos adversos é o aumento da acidez gástrica. E é muito comum que muitas pessoas tenham gastrite, tenham úlcera. E aí, ao tomar esses medicamentos de forma desenfreada, nós podemos ter graves riscos à mucosa gástrica. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, especialistas sugerem que o alto número da população brasileira fazendo uso de medicamento por conta própria pode estar ligado à dificuldade no acesso ao sistema único de saúde. Se a pessoa sentir uma dor de cabeça com sintomas amenos, por exemplo, ou estiver com aquela ressaca da noite anterior, uma alternativa, segundo a especialista, é reportar a um farmacêutico e buscar a orientação adequada. Essas doenças de menor gravidade, digamos assim, elas podem ser muito bem conduzidas por farmacêuticos. Aqueles medicamentos que a gente chama de medicamentos isentos de prescrição, aqueles que a gente não precisa reter, que não precisa apresentar a prescrição, ou melhor dizendo, para facilitar, aquele que não tem a tarjinha vermelha. Aquele que não tem a tarjinha vermelha ou preta, eles podem ser adequadamente prescritos por um farmacêutico. E hoje em dia, é tranquilo da gente conseguir encontrar um farmacêutico em uma farmácia. Então, se dirige até o farmacêutico e se aconselhe em relação ao melhor medicamento para aqueles casos. E em caso de não melhorar, em caso de intensidade de dores fortes, alguma coisa assim, claro que o médico vai precisar ser acionado. Este aqui é um chá de erva cidreira. Aparentemente inofensivo e muito consumido pelos brasileiros. No entanto, a especialista explica que esses fitoterápicos, que são produtos obtidos de plantas medicinais e derivados, podem ser tão prejudiciais ao organismo quanto o uso em excesso de medicamentos sintéticos. Nós temos medicamentos também que são obtidos de planta, temos drogas de diversas origens que a gente fala. E todos esses princípios que a gente chama na farmacologia de droga, eles vão agir no nosso organismo de alguma forma. Eles podem melhorar aquele quadro de saúde ou podem, em alguns casos, piorar o quadro de saúde. É muito comum que pessoas tenham, por exemplo, disfunção nos rins ou disfunções hepáticas no fígado e tomem medicamentos por conta própria sem saber. E aqueles medicamentos, as vias principais que aqueles medicamentos passam é o rim e o fígado também. Então a gente tem que isso pode piorar aquele quadro de saúde do indivíduo. Então todo e qualquer medicamento que o indivíduo use, é muito importante o acompanhamento profissional para avaliar o quadro do paciente e as indicações de uso dos medicamentos. É, automedicação é um perigo, né? E tem pessoa, como chama já, uma pessoa que gosta de ter doença? Tem. Hipocon o quê? Hipocondria, pô. Já não sabe tudo, né? É, não sei o quê. O cara só tocou uma dor na mão. Aí você encontra o polinotismo e melhorou a mão. Ih, apagou o meu cotovelo. Que isso? Para de ficar tomando remédio, senhor.